Senhor General Paulo Cagamé, Presidente da República de Rwanda, tenho o prazer em recebê-lo nessa visita de amizade. Saudar também a comitiva que lhe acompanha. E também saudar os esforços que o Presidente Cagamé tem feito para a África e o apoio considerável que tem dado para Guiné-Bissau. Então eu também quero destacar os esforços que o Presidente Cagamé está fazendo na África e também o apoio muito bom que ele está dando para a Guiné-Bissau. E é para lembrar de que quando a minha visita no ano passado à República de Rwanda já tínhamos assinado um acordo. Entre os dois ministros de negócios estrangeiros e hoje culminamos com essa assinatura que leva a supração de vício entre os dois países. E nós contamos muito com essa troca de experiência entre Rwanda e Guiné-Bissau. E penso que vamos continuar, isso é um passo importante e marcante dessa visita a Guiné-Bissau do Presidente Rwandais que é a primeira. Então nós vamos continuar a dar uma relação muito importante entre esses dois países com essa visita que vocês fizeram para o país. E para terminar, eu quero dar a palavra para o Presidente Rwandais. Obrigado, Sr. Presidente, por ter me recebido com a minha delegação. Também eu consigo expressar o meu conhecimento, a honra de receber esta medalha de América Cabral. Como um herói africano para mim é um privilégio e também para o meu país. Também isso ajuda-nos a pensar no sentido de continuarmos nessa luta e progresso para melhorar e desenvolver o nosso continente. Eu tive uma discussão produtiva com o Sr. Presidente para que a Guiné-Bissau e o Rwanda possam construir uma fundação sólida para o desenvolvimento dos dois países. Como o resto da África, o mais importante recurso que a Guiné-Bissau possui é uma população jovem. Para o resto da África, a Guiné-Bissau e o Rwanda é uma cooperação nova. O nosso objetivo é garantir a estabilidade que nos permite criar um ambiente propício para que a nossa juventude possa usar os seus esforços ou as suas forças, com vista a alcançar os seus objetivos e usarem as suas habilidades. Eu gostaria de ter a oportunidade, Sr. Presidente, de apreciar os seus esforços. os seus esforços, como o presidente do Eco-Aus, que você aplicar para a estabilidade regional e para o nosso continente. Também eu queria aproveitar a oportunidade para apreciar o presidente, como sendo presidente do exercício da CDO, pelo esforço que tem feito para obter a estabilidade a nível regional. indeed, at a time where militarism is facing multiple challenges, Africa needs to work even more closely together on the issues that matter most to our people. No momento muito difícil, que de facto devemos continuar a lutar por um assunto que nos interessa mais. Sr. Presidente, thank you once again and we will continue working to strengthen the friendship and the collaboration between Rwanda and Guinea-Bissau. Sr. Presidente, thank you once again and we will continue working to strengthen the relationship between Rwanda and Guinea-Bissau. Thank you. Sr. Presidente, thank you.